O segundo em comando entre os Espectros do Anel. Ele veio do leste para aterrorizar a Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Kamul, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Kamul era um dos nove Nazgul e o segundo em importância, ficando atrás apenas do Rei Bruxo de Angmar. Ele era o único conhecido por um nome próprio. Era chamado também de Sombra do Leste, Segundo Chefe e Lestense Negro. Tolkien nunca explicou o significado do nome Kamul. Presume-se que seja originário da língua dos Lestenses. Talvez o significado do nome seja Sombra do Leste, já que esse era o seu principal apelido. Kamul nasceu provavelmente no início do terceiro milênio da Segunda Era. Ele era um dos Homens da Escuridão, sobre os quais falamos lá no TT nº 82, e Rei dos Lestenses. Ou seja, vinha das Terras do Leste a partir de Run. Assim como os outros oito Homens Poderosos que foram abordados por Sauron, Kamul recebeu um dos Anéis de Poder. Tornou-se um poderoso feiticeiro, governante e eventualmente mingou até se transformar no Espectro, e ter sua vontade completamente subjugada à de Sauron. Ele apareceu pela primeira vez, assim como seus companheiros, como Espectro do Anel em 2250 da Segunda Era. É dito que Kamul era o mais apto a perceber a presença do Um Anel. Porém, entre os Nazgul, Kamul era aquele cujo poder ficava mais confuso e diminuído pela luz do dia. Depois que Sauron retornou a Mordor, nos anos que antecederam a Guerra do Anel, ele enviou Kamul e outros dois Nazgul para reocuparem sua antiga fortaleza de Dol Guldur. Isso foi em 2951 da Terceira Era. Kamul permaneceu lá como comandante da torre e como Lugar-tenente de Sauron por quase 60 anos, enquanto um daqueles que foi com ele ficou como mensageiro. Mas então Sauron ficou sabendo dos nomes Bolseiro e Condado em conexão com o Anel. Portanto, optou por enviar os nove ao norte para investigar e procurar. Kamul e seu companheiro partiram de Dol Guldur e viajaram para se encontrar com os outros sete Espectros próximo ao Campo de Celebrant. De lá, os nove começaram a procurar pelo Condado. Sem saber de nada sobre sua localização, eles vasculharam os Vales do Anduin, onde se sabia que os Hobbits viveram no passado, mas não encontraram nada além de ruínas desérticas. Sauron enraiveceu-se com a falha dos Nazgul em descobrir o Condado, mas corretamente supondo que Saruman tinha algum conhecimento sobre o local, ele os enviou a Isengard para inquirir o Mago Branco. Saruman foi evasivo, mas os Nazgul tiveram sucesso em capturar um de seus espiões, e então finalmente descobriram onde o Condado ficava na Terra-média. Algumas fontes sugerem que o espião era grima língua de cobra. Outros registros, porém, de forma mais plausível, o descrevem como um mensageiro e agente terrapardense. De acordo com essa posição, o terra-pardense aceitou com terror espionar para o Rei Bruxo, e ele seria o Sulista Vesgo amigo de Bilsamambaia. Os Espectros do Anel viajaram para o Norte, e Camul entrou no Condado com os outros. Na Vila dos Hobbits, ele inquiriu Hamfest Gamgee sobre Bolseiro, enquanto Frodo e seus companheiros deixavam a Vila dos Hobbits. Mas ele falhou em descobrir o Paradeiro do Anel. Música Com sua licença, atalhou Sam de repente. Eu sei de onde ele vem. É da Vila dos Hobbits que vem esse cavaleiro negro, a não ser que tenha mais do que um. E sei aonde ele vai. O que quer dizer? Indagou Frodo rispidamente, encarando-o espantado. Por que não se manifestou antes? É que acabo de lembrar, senhor. Foi assim. Quando voltei à nossa toca ontem à tardinha com a chave, meu pai, ele me disse. Alô Sam, disse ele. Pensei que tinha saído com o senhor Frodo esta manhã. Teve um freguês esquisito perguntando pelo senhor Bolseiro de Bolsão. E ele acaba de ir embora. Eu mandei ele ir para Buqueburgo. Não que eu gostasse do som dele. Ele pareceu muito desapontado quando eu falei que o senhor Bolseiro tinha saído da velha casa para valer. Cheou para mim. Foi isso. Isso me deu um belo calafrio. Que tipo de sujeito ele era? Eu falei ao feitor. Não sei, respondeu ele. Mas não era um hobbit. Era alto e meio preto. E se inclinou sobre mim. Acho que era do povo grande e das partes estrangeiras. Falava engraçado. Continuando sua busca, Camulo viajou pela estrada que dava para a terra dos Buques e quase alcançou Frodo quando ele escapava pela balsa de Buqueburgo. De lá, a perseguição continuou pela Terra-média. Em Bri, Camulo e os outros Nazgul estiveram perto de capturar um anel, mas falharam de novo. No topo do vento, eles conseguiram ferir Frodo com uma adaga de Morgul. No Val de Imladris, eles estavam certos de que conseguiriam alcançar o objetivo, mas o poder de Euron de Gandalf fez com que o rio desabasse sobre eles. Camulo e os outros foram levados embora pelas ferozes águas do rio. Depois disso, não se tem registro independente sobre os feitos de Camulo. Com a destruição do Um Anel, Camulo pereceu, assim como o resto dos Espectros do Anel. Música Então é isso, pessoal! Hoje deu para relembrar um pouco sobre o segundo chefe dos Nazgul e o que ele fez na história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música